Um ralo seco, pra quem não sabe, é essa caixinha aqui, que a gente coloca a tubulação e no outro ralo. Então, essa peça caixinha com o bolo, essa caixinha que eu falei aqui, teria aqui a tubulação e a gente ia conectar ela aqui. E aí, é muito importante você deixar essa caixinha aqui fácil manutenção. A gente tem que conseguir se entupir alguma coisa, a gente vai fazer a manutenção com essa caixa aqui. Só que qual era o problema aqui? A gente tava tendo que ter um desnível pro quarto alto, porque essa caixa, essa caixa seca, era mais alta. Então, a gente tinha duas opções. Ou fazer um desnível aqui, a guarda do bolo seria mais alta do que o restante do banheiro. E aí, como você vai trabalhar lá, mas essa água não ia voltar pra dentro do banheiro? Não, porque a gente vai fazer uma caída aqui, é bem potente, é uma caída maior pro ralo aqui. E aí, é importante que o ralo fique do lado oposto desse dente, certo? Mas aí, o que que essa construtora deu a solução pra vocês mostrar pra vocês? Primeira coisa, vocês devem saber, tá? Aqui é um ralo oculto, é 10x10, e essa caixinha aqui, ó, é 10x10. E aí, a gente fica assim lá, mas essa caixinha não entra nesse ralo, fica só acolhado, não entra mesmo, gente. Esse ralo, ele é vedado aqui com o contrapiso, tá? Aqui nós temos o ralinho, que fica por baixo do contrapiso. Aqui temos a altura do contrapiso, que é exatamente a altura necessária pra poder encaixar a tampinha do ralo oculto e deixar ele nivelado com o chão. Mas, Augusto, por exemplo, é uma solução incrível. Olha só, desde uma caixinha em novas, que é pra substituir esse ralo seco, tá? Desde a caixinha em novas com uma altura menor e com a tampa de 15x15. Então, aproveitou, olha, uma tampa do ralo oculto existente pra colocar aqui. E aí, a manutenção vai continuar sempre no ralo de lá.